O que é o Olho da Mente? Esteja gravado, enraizado na nossa alma. Então isso é possível de se ver e se enxergar. Essa realidade de que Deus é a fonte da vida, a fonte da existência. Isso pode e deve despertar na pessoa um amor, não só paralelo, mas até mais forte e intenso do que o amor próprio. Do que o amor, o sentimento do amor próprio, é algo muito forte e intenso em cada um de nós, no ser humano. Faz parte da nossa natureza. Ou como nós falamos, o amor pela própria vida, que é o amor pela nossa alma. Então aqui, quando a pessoa se conscientizar que Deus é a fonte de tudo, que o Hayekha, nas palavras da Torá, Ele é a tua vida. Então assim como a pessoa ama e aprecia a vida, a pessoa vai amar de forma mais intensa, mais forte ainda, a Deus. Elabora um pouco mais esse assunto, o Alter Rebbe nos diz, Então aqui a Torá utiliza esse verbo, veja, observe, para nos dizer que é possível ver e perceber isso como se fosse uma visão clara, olho nu, como aquilo que a pessoa vê com os próprios olhos da cara, que ela vai ver com o olho intelectual, com o olho da mente, mas vai ter o mesmo efeito. Elabora isso o Alter Rebbe nos dizendo, Essa é a explicação mais profunda nesse versículo bíblico. O versículo diz, no seu início, veja, observe bem, que eu dei para você, coloquei diante de ti. Em primeiro lugar, ele fala a vida, a vida e o bem. Em outras palavras, o versículo está como nos dizendo, saiba ver e enxergar. Deus fala aquilo que eu coloquei dentro de ti. Primeiramente, a vida, a própria vida, a vida que existe dentro de você, que é derivada da alma. Ou seja, observe até o teu funcionamento vital. Observe como funciona a tua vida, como funciona a tua alma, como ela está revestida no corpo e dá vida a ele. E a partir disso, não só tire conclusões, mas a partir disso se aprofunde de forma tal que você possa até ver, enxergar de maneira que você sinta e interiorize esse conceito. Deus está dizendo aqui para o ser humano, veja bem, observe bem. Ou seja, mesmo se tratando de uma visão intelectual, não daquilo que a pessoa vê com os olhos de carne, mas ele nos fala, saiba que mesmo nesse tipo de visão, visão da mente, nitnalecha yecholet, é dada a você a faculdade, é dada a você a possibilidade de lirot bem necha, de ver como se você estivesse vendo a olho nu, com os próprios olhos, e de maneira tal que isso fique enraizado dentro de ti. Ou seja, você pode ver e perceber, etachayim, a vida. O que significa isso? Veja isso, aprenda isso. Assimilhe esse conceito da mesma forma e maneira que você assimila a tua própria vida, a vitalidade, a energia divina que está revestida dentro de ti. E a partir que a nossa alma, e a partir dessa energia divina que está revestida em nós, disso nós devemos extrapolar, devemos derivar também a conclusão em relação a todos os seres e criaturas, todas as coisas do mundo. Assim como a nossa vida real é devida não ao corpo, mas sim à alma, e ela representa a energia vital autêntica, assim também todos os seres e criaturas. Mas, aqui vem a pergunta, Como é possível ver isso de forma tangível, de forma palpável, se não é uma visão a olho nu com os olhos de carne, e aqui existe esse grande paradoxo que a nossa própria alma, quando nós perguntamos quem é você, como nós já falamos, o você, o eu, não é, não sou e não é o corpo, esse não é o nosso verdadeiro eu. Quem é o verdadeiro eu? A alma, o lado interior. Interessante, a pessoa pode se colocar diante do espelho, pode tirar as medidas, pode tirar fotografia, pode fazer um filme, etc. Mas, em tudo aqui, o que está aparecendo de forma palpável e tangível é o corpo. Mas, como nós falamos, o verdadeiro eu da pessoa não é o corpo, e sim a sua alma. O corpo sem alma, Deus nos livre, é um corpo sem vida. Toda vida, toda vitalidade, toda energia do corpo é derivada da alma, portanto, o verdadeiro eu da pessoa é a alma. E, paradoxalmente, ou interessante, nós não conhecemos a nossa própria alma. Não temos foto dela, não temos filme dela, em qualquer espelho não conseguimos vê-la, conseguimos enxergá-la, etc. Então, aqui existe algo de curioso e até meio paradoxal, que aquilo que é mais próximo de nós, e não só mais próximo, é a nossa essência, é a fonte da nossa vida e existência. Porque a gente, a nível sensorial, desconhece. A gente nunca viu, nunca ouviu, nunca cheirou, nunca mexeu, etc. Por quê? Porque a alma é uma essência espiritual. Mas, isso é exatamente o que o Alter Rebbe está procurando nos demonstrar. E essa é a conclusão que ele quer nos conduzir. Ninguém tem dúvida que está vivo. A pessoa tem certeza absoluta e plena convicção que está viva. E a pessoa sabe o que significa, e a pessoa sente o que significa estar viva. A pessoa tem plena convicção. Ninguém precisa explicar e convencer a pessoa de que ela está viva. Nós chamamos essa vida não só de uma vida orgânica, mas que ela está viva porque ela tem uma alma dentro de si. Por mais que a pessoa nunca viu essa alma, por mais que a pessoa nunca viu essa vida, nem metade dela, nem ela por inteiro, etc. Mas a pessoa tem plena convicção. A pessoa está imbuída disso. Mesmo sem nunca ter visto, ou tocado, mexido, na sua alma, na sua vida. Portanto, ele nos diz que isso é uma coisa óbvia, que toda pessoa, mesmo uma pessoa mais simples, não precisa ser tão intelectualizada ou filósofo, mesmo uma pessoa simples, que não tem grande intelectualidade, ele percebe, ele sabe, mesmo que ele tem vida. Mesmo aquela pessoa que não tem acesso a grandes e profundas meditações, mas ele tem plena convicção, ele tem certeza absoluta, que ele possui uma alma, uma vida que movimenta o seu corpo, que dá energia ao seu corpo. Por mais que ele nunca viu e nem pode ver, ele não é capaz de ver a olho nu, a sua própria vida, a sua própria alma, mesmo assim, quando ele vê e percebe que o seu corpo se mexe, ele tem movimento, e a mesma coisa quando ele observa uma outra pessoa, ele sabe se essa pessoa está viva ou não, Deus nos livre. Então a própria alma ele não vê, mas ele vê o seu corpo, e ele vê o seu corpo em funcionamento, em movimento, ou atuando, etc. E ele sabe que o corpo sozinho não faz nada disso, ele sabe que toda essa vitalidade, toda essa energia é derivada apenas e tão somente da alma. Portanto, isso imbui a pessoa de uma certeza absoluta, de uma convicção plena, de que ele tem a alma, mesmo sem nunca ter visto ela. Em outras palavras, é como, literalmente, se ele estivesse vendo até olho nu, vendo com os próprios olhos a sua alma, com os olhos de carne. Uma vez que, como é dito sobre todos, eu digo que nós somos maminim, nem maminim, pessoas que acreditam, filhos e descendentes daqueles que sempre acreditaram, sempre acreditaram que Deus é a fonte da vida, portanto, mesmo sem ter visto Deus nenhuma vez, porque Deus é infinito e limitado, Deus é mais do que espiritual, etc., é divino, mas, quando nós observamos o mundo, é como se a gente estivesse vendo a olho nu, a divindade atuante, porque a gente sabe, quando a gente vê o sol nascendo, ou o sol se pondo, quando a gente vê as plantas crescendo, ou quando a gente vê os animais se movimentando, enfim, o mundo em funcionamento, nós sabemos que tudo isso é devido à energia vital, energia divina que dá existência a tudo. Nós temos plena convicção que toda essa vida, toda essa vitalidade é derivada de Deus, que Ele é a fonte da energia, Ele é a fonte de toda a vida. Através dessa meditação e fixando a nossa mente nisso, refletindo e se aprofundando, com isso a pessoa consegue, por assim dizer, ver, enxergar, como se fosse a olho nu, assim como Ele vê a sua própria alma. Isso significa, até de forma mais forte e intensa. Ou seja, quando a pessoa vê aquilo que a Torá nos chama que o Hayekha, Ele é a tua vida. Assim como você sabe, tem consciência da tua alma, não só da sua presença, mas da sua existência, da sua atuação, pelo fato de estar vivo, da mesma forma, a pessoa tem plena certeza, a convicção da atuação de Deus no mundo, pelo fato de tudo estar funcionando vivo, etc. Isso deve ser uma convicção plena, uma certeza absoluta, como algo que a pessoa está vendo com os próprios olhos de carne. quando a gente observa o mundo, vê o mundo funcionando, etc., a natureza em harmonia, Harekevan, Shebarur, Lob, Vadaú, Shechaim, Meilehem, Rakua, Heloki. Então, para a pessoa, está muito claro, e deve estar claro, que toda essa vida, toda essa vitalidade, é apenas, então, somente a energia divina, o poder divino, como se ele estivesse vendo divindade com os próprios olhos. Ou seja, No final das contas, nós somos seres, almas, seres incorporados, almas, não somos espíritos vagantes, não são almas apenas espirituais, não somos, não, estamos revestidos num corpo físico, com limitações físicas, terrestres, etc. Por isso, o que os nossos olhos veem e captam de forma direta, são apenas as coisas físicas, materiais tangíveis, coisas que ocupam espaço, medidas, e por isso, já que nós somos criaturas físicas, e com o olho físico, não é possível captar espiritualidade, muito menos divindade. Por isso, a olho nu, não podemos ver, a força divina que dá energia e existência a todas as criaturas. E essa consciência, essa conscientização de que o mundo só vive e existe, graças à energia divina, não vem daquilo que captamos a olho nu, mas sim o que podemos captar com o olho intelectual. mais do que o olho intelectual. Isso é derivado da nossa fé. A fé é algo, um elemento até supraracional, que está até acima da lógica e até do olho intelectual. E, na verdade, nós possuímos essa fé, essa fé está implantada dentro de todo o Bnei Israel, como no DNA judaico, como herança dos nossos patriarcas. Mesmo que isso seja uma fé, e fé pode parecer algo abstrato, e que alguns podem pensar que é até algo vago, ou aquilo que é captado pelo olho intelectual, mesmo assim, ele nos diz que, através da fé e através da meditação, a pessoa pode chegar a uma convicção plena, uma certeza, como se estivesse, de fato, vendo, com os próprios olhos. A pessoa pode chegar a liderar ou seja, a pessoa tem que se esforçar, tem que se aprofundar, tem que meditar, mas a pessoa pode chegar, diz o Alter Rebbe, até a ver, contemplar divindade de forma palpável, como se estivesse vendo até com os olhos carnais. da mesma forma que o fato da pessoa nunca ter visto com os seus olhos a sua vida ou a sua alma, mas isso não diminui nem enfraquece de forma alguma a sua certeza e convicção de que ele está vivo e que ele tem uma alma, da mesma maneira e na mesma proporção, a pessoa deve ter essa consciência e essa certeza da energia divina presente no mundo, atuando no mundo, dando vida e existência ao universo, mesmo que a gente não veja isso a olho nu com os nossos olhos carnais. Por quê? Porque espiritualidade, o abstrato, o divino, não é visto com o olho carnal. mas isso não diminui em nada não só a nossa fé mas a nossa certeza e convicção nessa atuação de Deus e que ele é a fonte de toda a existência, a fonte de toda a vida.